New York, New York Deixa a Dona Anissinha ver, Placidino, você mexendo nessas coisas dela, viu? É dela também? A máquina é dela também. Tudo é dessa velha aqui, mano? Deixa a Dona Anissinha ver, viu? Vou fazer um selfie nós dois, vai. Como é que faz selfie com essa? Por estranho, acho que tem que ser de cabeça pra baixo. Mas eu tô vendo esse trem aqui, Juarez, tô lembrando lá da roça uma vez. Você sabe que lá na roça o povo ia tirar retrato da gente, ronuía, família toda, e tirava o retrato, entregava uns dois meses depois, não é, gente? Essa máquina é disso, é dessa, gente? É, pois é. Não, a de lá ainda era mais antiga ainda. Essa é Kodak. Aí, moço, o que que aconteceu, Juarez? O pessoal foi lá, tirou o retrato. O retratista falou com o povo assim, olha o passarinho, né? Pra todo mundo tirar o retrato. Quando ele voltou lá pra entregar o retrato, moço, tava todo mundo assim, ó. O povo olhou pra cima. Lá na roça, ia falar, olha o passarinho. Lá em São Tomé. Então, vou fazer igual, fui lá. Vai, vai. Olha, ó. A pose. Olha o passarinho pra esse dinheiro. E a Dauzinha, ó. Acertou na minha cabeça. Ainda foi na cabeça. Dauzinha tem o ciúme dessa máquina. Ah, não, vou guardar. Tô cuidando, viu, Nicinha? Aqui, ó. Se eu não me pagar, eu vou penhorar isso aqui. É uma amizade tanto que você tem com ela, né? Eu gosto daquela mulher, viu, senhor? Nossa senhora. Deixa eu mandar uns abraços aí pro pessoal que tá mandando mensagem aqui pra nós. Amamos esse programa. Residimos em Sabará, na terra do Lúcio Almar de Melo. Oi. Deus os abençoe, Ivan e Margarida. Queríamos muito participar do programa. Assim que tiver oportunidade e Deus assim permitiu, faremos. Um abraço, Ivan e Margarida, em Sabará, Minas Gerais. Aí, ó. Ô, Lúcio Almar, é sua terra lá, Lúcio Almar? Minha terra. É a terra da Jabuticaba. Da Jabuticaba, Doura Pronobis. E da Doura Pronobis. Aí, ó. E das casas velhas. Também, também, também. Sou a Rosalina de Souza, Caires, da cidade de Jesuítas, no Paraná. Assisto vocês pela TV Horizonte, na Parabólica. Adoro o programa. Beijos, beijos. Jesuítas no Paraná. Alô, Rosalina. Um abraço aí no Paraná. Muito obrigado pela audiência. Outro recado aqui, ó. Hoje é a primeira vez que estou assistindo. Fui procurando canais e encontrei. Estou adorando. Vou assistir sempre. Muito lindo o Dedo de Prosa. Ana Maria, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cidade Morena. Obrigada, Ana Maria. Sou o Daniel de Campo Grande, capital do Pantanal. Programa excelente. Manda abraço para nós. Aê, Daniel. Um abraço, viu? Assistindo aí pela TV Imaculada de Campo Grande. Manda um oi, Juarez. Aqui para mim sou a Chirliane de Rio Branco, no município de Bujari, no estado do Acre. Ê, beleza! Chirliane de Rio Branco, lá no município de Bujari, no estado do Acre, viu? Onde nós estamos chegando, Pacidina? Deve ser filha de costureira, viu, Juarez? Por quê, gente? Com o nome Chirliane, moçada. Um é costurando e a outra é Chirliana. Não é cirzindo, não? Não, tinha cirzinha e chuliá também. A chuliá. Chirliá, era chuliá. Ó, a vovó Placidina já esteve nesse evento fazendo um espetacular show de humor. E no mês de maio, quem estará conosco fazendo esse show de humor é o Newton Pinto e Tom Carvalho. Mas tem muitas atrações boas que você vai conferir agora, nesse vídeo, com toda a programação que eu mostro para você. Vamos conferir. Um dos maiores eventos da terceira idade do Brasil completa 20 edições. E depois de percorrer várias cidades do país, chega pela primeira vez na charmosa cidade de São Lourenço, em Minas Gerais. Vamos festejar a 20ª edição do Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhor Idade no Circuito das Águas de Minas, com seus encantos, hospitalidade e magia. A terceira idade se encontra e celebra a vida em uma das mais conhecidas estâncias hidrominerais do Brasil. E a programação do nosso evento está cada vez melhor. Olá Juarez, olá pessoal, tô dentro de prosa. Aqui é o comércio de Newton Pinto. E aqui é o Tom Carvalho. São Lourenço, Minas Gerais. Esquece não, em dia 20 de maio, nós estaremos aí com o nosso show de humor. E no palco do Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhor Idade em São Lourenço, Minas Gerais, a grande cantora Tânia Alves. Olá Juarez, olá amigos do Dedo de Prosa, eu sou Tânia Alves e tô aqui pra dizer que estarei com vocês no próximo Encontro do Dedo de Prosa. Um beijo grande, até lá. Presença confirmada também de um dos maiores nomes da música popular brasileira, o cantor Silvio Brito. Meu querido amigo Juarez do Dedo de Prosa, eu vou estar com vocês em São Lourenço, Minas Gerais. E vamos participar de uma grande festa. Estão todos convidados, até lá se Deus quiser. Um beijo carinhoso, tudo de bom, fiquem com Deus. Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhor Idade, 20 edições, somando boas histórias. Organize seu grupo, chame os amigos, reúna a família e venha para São Lourenço, de 20 a 23 de maio de 2019. Inscrições, DDD 31, 3413 7507. Consulte o seu agente de viagens na sua cidade e garanta a sua vaga. Opção de pacote completo a partir de Belo Horizonte na Abraúna Viagens e a partir de Contagem e Betim na Galáxia Turismo. Viajar com o Dedo de Prosa é bom demais. Esperamos por você. E aí na sua cidade, procure um agente de viagens ou ligue para nós, tem caravanas do Brasil inteiro se organizando. E esse material aqui, esse folder, essa programação com todas as informações de preços, com a programação, os horários, não é? Eu posso mandar aí na sua cidade, caso você queira. É só ligar para nós aqui no Dedo de Prosa, mandar um zap que a gente manda pelo Correios aí na sua cidade, tá bom? Ô Placidina, canta bem, né? Estou vendo você cantando aqui igual a senhorita, né? A senhora, aliás. É nada, eu sou bananeira que não tem o cachorro. Cantando igual a Tânia Alves, para que... É, mas você viu que moça formosa? É. Você podia me levar de novo, né, Juarez? Vamos, ué. Você está numa munheca de samambaio, Juarez. Está com a jararaca, o sul no bolso. No bolso, o escupião no outro, ué. Você viu que trejeitado lá na minha hora? Você viu, que beleza aí, ó. Que maravilha. Você acha que eu vendo isso para os povos de contagem aqui? Pode vender, todo mundo cheio no dinheiro. Pode vender fruta. Carambola, tinha tempo que eu não via. Carambola. Isso faz mal, viu, Juarez? Ô Lucio Almar de Mello. Essa placidina é figura aí, Lucio Almar. É uma peça rara, né? O que é o meu INSS? Vamos explicar aí para o pessoal, que até eu estou precisando saber o que é isso, Lucio Almar. Com certeza, é isso mesmo. O que é o meu INSS? Então, o meu INSS é uma ferramenta que foi criada pelo INSS de uso pessoal. Que se traduz numa palavra muito... Acho que numa única palavra. Chama-se comodidade. Nós temos inúmeros serviços que são prestados hoje que podem ser acessados ou através da internet, no uso pessoal, com acesso à senha, tudo garantido, segredo sigiloso e tudo mais, ou inclusive num aplicativo de celular. É um sistema muito simples em que o cidadão pode fazer a sua inscrição e garantir a sua senha, ter um processo para conseguir acesso a essa senha. E, a partir de então, ele passa a usufruir do direito de ir dentro de casa ou no seu trabalho. Ou quem não tem muita familiaridade ou habilidade com internet e coisas do tipo, ou mesmo o próprio celular, pedir uma pessoa de confiança. Sempre tem um filho, uma filha, um neto, uma neta. Eu estou vendo a vovó Placidina com o Instagram. Com certeza, depois... É, tem o Instagram, né? Isso, é. Com certeza, a partir de hoje, ela também vai entrar lá e vai acessar e vai ter o meu INSS dela. Então, o meu INSS é um aplicativo do INSS? É um aplicativo. Ele pode ser utilizado via internet ou através de um aplicativo de celular. E o que tem de informação? Hoje, nós temos 16 serviços disponíveis. Por exemplo, a pessoa que a vida inteira trabalhou e quer requerer sua aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, não precisa mais ir ao INSS. Ela pode fazer através desse aplicativo da internet ou pelo celular. E o INSS vai reconhecer como requerimento, vai analisar, eventualmente, a documentação e conceder o benefício e informá-la também através do meu INSS que o benefício foi concedido e que está à disposição no bolco de tal a partir do dia tal. E isso, como a Placidina falou no bloco passado, que antigamente ela pegava 4 quilômetros de fila, diminui a fila naturalmente na central de atendimento? Com certeza, com certeza. Porque qual é a nossa intenção? Primeiro que é inevitável, Juarez, que o mundo vai se aperfeiçoando, as pessoas vão buscando novas ferramentas. Não dá para conceber o mundo hoje, no século XXI, sem ter acesso a essa modernidade. Eu estava vindo aqui, o pessoal desenvolve um trabalho voltado à informática, de inserção da terceira idade nesse tipo de trabalho. Isso é muito importante porque é sinônimo de cidadania. Então, essas ferramentas não podem ser utilizadas apenas pelas pessoas mais jovens. As pessoas mais idosas, elas precisam, ou da melhor idade, elas precisam também ter acesso, ter oportunidade de ter acesso a esse serviço. Imagine você que a pessoa que tem uma renda até de dois salários mínimos e já é aposentada ou pensionista, ela pode se valer de um extrato do INSS para conseguir viajar de um estado para o outro de graça. Então, ela precisava ir ao INSS ou ao banco para pegar esse comprovante. Através desse meu INSS, desse aplicativo no celular ou na internet, esse tipo de documento é fornecido na hora. Ela pode imprimir isso em casa ou no escritório de um amigo ou de um parente. No Alan House. No Alan House, exatamente. Bacana isso, viu? Então, isso tira um pouco o volume de serviço também das agências do INSS e a gente passa a ter um foco mais exclusivo naquele tipo de serviço que, efetivamente, o cidadão continua precisando ir lá. Bacana. E tem outra coisa importante, viu, Juarez? Para de incomodar os motoristas dos ongens, não é? Daqui a pouco a gente volta falando com o Lúcio Almar de Mello do INSS sobre o aplicativo Meu INSS, como você faz para baixar aí no seu celular, no seu computador. Sai daí não! Dedo de prosa aí em todo o Brasil, pela TV Horizonte. Dedo de prosa aí em todo o Brasil, pela TV Horizonte.